Com o passar dos jogos, a estrutura ofensiva das ideias de Anderson Moreira vem se consolidando e cada vez mais é notório ver essa saída, né? Essa saída com a saída de três e dois volantes na linha de cima, né? Fazendo um apoio, dando linha de passes e gerando cinco homens lá na última linha, né? Essa ideia visa ter mais linhas de passe e encontrar em algum dos corredores, de um lado ou do outro, uma situação de tabela para jogar a bola na área e assim povoar a área com os atletas que vêm de trás, né? Como a gente pode ver no vídeo. Isso demanda um certo tempo porque, apesar do Rogério também fazer isso, eu cito o Rogério porque era o trabalho anterior, mas era algo um pouco mais direto, era algo que partia prioritariamente do lançamento do Felipe Alves. Agora o Fortaleza tende a construir dessa maneira para poder chegar na área com esse tipo de jogada trabalhada. Fase defensiva do Fortaleza se consolida cada vez mais, né? Na estrutura do 4-4-2, duas linhas tradicionais de quatro, o que muda é a altura do bloco de acordo com os jogos, o que muda também é o tipo de, além dessa altura, né? É se pressiona ou não, se fecha linha de passe ou não, quais são essas prioridades, né? A gente vai ver aqui no gol que essa estrutura está mantida num bloco um pouco mais alto e quando entra no corredor lateral avança para poder cobrir a bola, que a gente chama de cobrir bola, né? Para tentar interceptar os lançamentos e os passes para poder gerar uma situação de contra-ataque. Foi assim que aconteceu, o Fortaleza marcou num bloco médio alto, roubou a bola pelo lado, né? Através de uma interceptação e aí gerou a situação do gol. Lembrou muito o gol contra o Caxias, a diferença é que o do Caxias foi pelo meio. A expulsão injusta, né? Obrigou o Anderson Moreira a atirar, né? O Gustavo Coutinho e colocar o Pablo. E aconteceu que o Fortaleza teve a estrutura de 4-4-1. As tradicionais duas linhas de 4 se manteram, em compensação, o cara mais avançado desse sistema defensivo, ele tinha bem mais mobilidade do que um centroavante, né? E aí ele tinha que estar toda hora acompanhando esse bloco para poder impedir as progressões do Confiança, né? Foi uma das medidas que o Anderson teve que fazer, mas a nível estrutural, já que se mantém em duas linhas de 4, isso foi mantido, né? Exatamente o que aconteceu após a expulsão.